Jan, 39 anos é tarde para fazer essa transição? Claro que não. 39 anos você vai fazer essa transição com muito mais experiência. E isso é um ponto que eu achei muito legal quando eu morei fora um tempo, trabalhei lá na L'Oréal 4 anos na França. E uma diferença que tem em vários países europeus é que a galera começa a estagiar com 27 anos. Eu tinha um parceiro lá que estava no primeiro job dele. Não o estágio, era o primeiro job como analista, com 27 anos. Então, você já entra com uma experiência de vida e uma maturidade muito maior que te faz se empenhar e ter uma qualidade ali no que você está fazendo muito maior do que um jovem de 18 anos, de 21 anos, como a gente tem aqui no Brasil. Então, para mim, a transição de carreira funciona da mesma forma. Quanto mais experiente você for, 39 anos você já viveu muita coisa, você já passou por vários perrengues, você já viveu vida. Então, você consegue navegar de uma maneira muito mais madura nos problemas e nas dificuldades que vão aparecer, com certeza. Tem um lado desafiador, que é a mudança de mindset, que quanto mais novo você for, em geral, mais fácil é você mudar algumas premissas. Mas isso também não é verdade absoluta, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas, com certeza, 39 anos não é tarde para fazer essa transição. E tem muita gente que eu conheço que fez essa transição depois dos 35, depois dos 40 e teve muito sucesso, porque sabia navegar nas dificuldades da vida com um jogo de cintura e com uma resiliência e uma inteligência emocional muito maior. E aí, você provavelmente consegue botar em perspectiva muito mais coisas do que um jovem de 21 anos. Então, para mim, isso pode ser até uma oportunidade positiva. Beleza? 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 Beleza?